Tchim Tchim no Youtube! Eeeeee! Eba! Oi, gente! Eu dou um doce pra quem adivinhar onde eu tô indo de novo Vai! Adivinha! Tô indo lá no Youtube Space pela segunda vez Eu recebi um convite no domingo pra estar participando de um evento hoje. Tem um detalhe, hoje pode levar um acompanhante. Então hoje o Franco vai comigo Tô super nervosa pra variar. Não sei o que vai ter lá. Vamos ver. Espero que seja muito legal, né? Lógico. Eu vou estranhar o meu batom roxo Eu nunca usei batom roxo. Tô assim Não sei se eu deveria ir de batom roxo Mas agora eu já passei. Isso aqui impregna e não sai assim tão fácil Então eu vou de batom roxo Vou levar vocês comigo, claro E vou gravar tudo que eu consegui E vamos ver quem que eu vou encontrar hoje por lá Chegamos! Chegamos aqui no Youtube Space E... Acho que o evento vai ser aqui atrás Vamos lá pra dentro Ah, que bonito! Boa noite! Olha, tem uns puffs ali, ó Ah, o sofá É que tá escuro, né? Bom, até agora eu vi três famosos O Otávio do Rolê Gourmet Que eu já encontrei aqui outra vez Tirei até uma selfie com ele A Tami Slot Que eu assisti sempre Dos snaps dela Coxinha personalizada Do Youtube Eu acabei de falar com a Tami Nossa, dá um nervoso, gente! Quando for você Se você tá preparada também Porque ela falou que tá toda nervosa Eu fico imaginando quando ela Tiver Tiver desse jeito também Encontrando o Fran Na rua Eu fiquei Eu fui lá falar com ela Assim Nossa, eu fiquei tão nervosa De lá falar E tirei uma foto com ela Foi bem legal Tami, obrigada, viu? Ai, que nervoso, gente! O Frenquim chegou aqui Com os comes e bebes Quando eu vim aqui da outra vez O treinamento Foi nessa sala aqui, ó Foi aqui que a gente ficou Criança Você já imaginou Alunos da sua vida Vim no Youtube Comigo? Nunca, jamais! Nem eu! Você é demais! Vou ter certeza Tendo amor de vários eventos Amei! O pessoal convidando você Dá pra sempre Que nos aguardem, tá? Tá bom! Nunca que eu imaginei isso, gente Primeiro foi um treinamento, né? O workshop Agora é uma baladinha do Youtube Nunca que eu imaginei isso Na minha vida Só aqui! Aqui no carro A gente está indo pra casa Foi muito bacana o evento Vi umas pessoas bem legais Consegui conversar com umas pessoas Muito bacanas Foi muito proveitoso Eu falo assim Nunca esperei estar num lugar desse Realmente, nunca esperei Já participei de vários eventos Assim, na empresa que eu trabalho Nunca pensei que fosse participar Assim, de algo do Youtube Do meu canal, sabe? Algo que eu faço assim Com tanto prazer De repente ser convidada Assim pra mim É uma honra enorme Estar aqui A gente se fala Daqui a pouco, tá bom? Até já já Não tem a boca rosa? Então Ontem eu tava me sentindo Uma boca roxa Eu adorei Foi a primeira vez Que eu usei um batom roxo Na minha vida E eu acho que eu vou repetir Outras vezes Logo, extracta Se quiser me convidar Pra ter um batom assim Eu acho que eu A cor seria essa, viu? Roxo sim Eu acho que eu gostei Desse roxo Até parece, né gente? Ó Ó Ó sonho Adeus, nada é impossível Não é verdade A gente tem que acreditar Nos nossos sonhos, né? Quero muito agradecer Você que tá aí do outro lado Que tá me assistindo Se você gosta desse tipo de vlog Não esquece de clicar em gostei Leve aqui nos comentários Que tipo de vídeo Você gostaria de ver aqui no canal Sua opinião é sempre Muito importante pra mim Se inscreva nas minhas Outras redes sociais Que estão aqui Aparecendo pra você Muito legal essa interação Eu adoro interagir com vocês Se inscreva aqui Se você não tá inscrito Clica aqui pra se inscrever Muito feliz, gente Muito obrigada Um beijo enorme Muito obrigada Por assistir E até o próximo vídeo Tchau